Regras e descrição do curso. Como você bem sabe, o curso online para formação de treinadores profissionais será administrado através de videoaulas subdivididas por módulos com conteúdos específicos. Portanto, você deverá completar 100% as videoaulas de determinado módulo para que você possa passar para o módulo seguinte. Você vai, além disso, preencher um questionário que estará disponível dentro desse módulo. E quando você chegar às aulas práticas, além do questionário que você terá que preencher, você também vai enviar o seu vídeo do trabalho que você está realizando com o seu cão dentro daquele processo e daquele conteúdo dentro daquelas videoaulas. Mas o sistema, a plataforma, não permitirá que você tente passar para um outro módulo sem que você tenha completado este módulo. Esta é uma regra básica e simples para que você possa compreender e entender as videoaulas. Além disso, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Todas as suas dúvidas, você poderá mandar-nos através de WhatsApp as suas dúvidas ou na videoconferência que faremos uma vez por semana com horário pré-agendado. O primeiro módulo que você estará fazendo a partir de agora é Instinto vs Aprendizado. Portanto, bons estudos!